Conforme é especificado, nos escreveu essa graça para os maridos cristãos, pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus, o Pai e o Caio. E eu, Cristiana, e da senhora, graças a Deus do Conselho, graças a Deus do Conselho, com o marido legítimo, para expressar e respeitar profundamente a minha parede. Conforme é especificado, nos escreveu essa graça para os maridos cristãos, pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus, o Pai e o Caio. Agora, nós vamos acompanhar também a conta de alianças. Amém. 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 deste homem e dessa mulher nos laços do Mato Santo. Muito bem. Então, assim, com muita alegria, tenho aqui a incumbência de apresentar a todos nós aqui, nós estamos em cem participantes nessa videoconferência, mas alguns de vocês estão aqui. Agradeço para todos, que a palavra é irmão Silvio e irmã Cristiano. Estamos felizes com isso? Aplausos. 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 Por toda a eternidade. Fique a alegria de vocês pela mesa. Aplausos. Música. Aplausos. Aplausos. Aplausos.